Mano, agora sim. Agora sim é o maior expose da história da internet, da história do ano e da história de toda a internet. O Putonis vai expor para nós o Peixe Lua. Mano, putz Peixe Lua, eu não estava à espera, mano. Há coisas que é assim, não é? Nós não esperamos nada dos seres humanos e dos peixes também. E aí eles vão lá e desiludem nós e depois sai o quê? Sai o quê? Sai o putz Peixe Lua, não é? Vamos ver o que é que o Peixe Lua fez de tão errado assim. Com certeza foi algo muito errado porque temos 20 minutos do Putonis fazendo um putz Peixe Lua. Então assim, com certeza é porque o Peixe Lua fez algo que é assim, é condenável. Com certeza. Vídeo original na descrição. Deixem like lá, deixem like aqui. E vamos ver o que é que o Putonis tem a falar para nós sobre o Peixe Lua, mano. Vamos lá. Chegou a sua aula. Ah, sigam-me no Instagram também. Estou tentando chegar a 12 mil seguidores lá no Instagram, portanto ajudem-me. A conta é privada para você pedir para seguir e eu aceito o seu pedido e aí você já pode assistir. Ver as fotos, tá? Porque havia muita gente que via as fotos sem me seguir. Isso é uma puta falta de sacanagem, como dizia o fã do Restart lá em 2010. Portanto, tem de pedir para seguir primeiro, mas eu aceito o seu pedido, portanto não tem problema. Vai lá no meu Instagram, pede para seguir que eu vou aceitar e vamos tentar aí chegar aos 12 mil seguidores lá no meu Instagram. Muito obrigado a todo mundo que for lá. 3, 2, 1, play. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora, Peixe Lua. Carai, fudeu. Eu estava esperando muito para esse momento, porque todo mundo vai saber quem você é de verdade, Peixe Lua. Você está achando que eu estou aqui de palhaçada? Eu sei de toda a sua história, Peixe Lua. Agora lascou. Eu te conheço. Para poder combater o inimigo, a gente primeiro precisa conhecer ele de cabo a rabo. De cabo a rabo, olha assim. Vou pensar que o nome científico do Peixe Lua é Mola Mola, ou seja, por si só, até o nome científico do Peixe Lua já é ruim, já é ruim, não é bom. Carai, já começa com as mitadas, meu, calma. Peixe Lua é o maior peixe ósseo conhecido, tá bom? Ele pode chegar em média, aí vai uns 3 metros, 3 metros. Carai, parece o meu caralho, mano. Nossa, o Peixe Lua meda tanto quanto o meu pau. Aí vai uns 3 metros, 3 metros. É igual o meu pau. E são 3 metros de puro nada. É igual o meu pau, brother. E o Peixe Lua, ele tem uma aparência que você reconhece logo quando você vê, porque ele parece um nada. Ele parece... Yep, é igualzinho o meu pau. Olha isso, olha isso. É ridículo, ridículo. Para começar que as barbatanazinhas dele é lá perto do rabo dele, entendeu? Olha que coisa ridícula. Esse peixe nadando é a coisa mais absurda que tem, não faz o menor sentido. Parou, parou. What the fuck? Peraí que tem uma surpresinha, porque hoje a gente tem aqui o primeiro patrocinador do canal. Nada mais, nada menos que a Manual. Olha só. Larga de ser otário, meus amigos. Não. Homem também tem que se cuidar, parça. E a Manual quer o... Inclusive, homem tem de se cuidar mais que homem. Homem tem de se cuidar mais que mulher, enganei. Que quer que você comece a se preocupar consigo mesmo. Exatamente. Não é à toa que eles já ajudam mais de 100 mil homens por aí, tá entendendo? Até você que é feio, estragadinho, vai conseguir ficar no mínimo bonitinho, tá ligado? Até você que é feio. É isso, tá aqui algumas fotos de antes e depois. Olha só que diferença. Confia, confia. Eu sei o que eu tô falando. Tá entendendo? Ó a calvície do pai. Eu não tenho calvície. Eu sei o que eu tô falando, porque aproximadamente os 90% aí da galera, dos homens, só vão procurar ajuda quando o negócio já tá grave. Não seja assim, meu amigo. Se você já tá tendo ali as entradinhas, as calvícies da vida, é melhor você já buscar ajuda agora, porque lá na frente vai facilitar muito a sua vida. Ajuda. Falando a calvície como se fosse uma porra de uma doença. Agora, parceiro, eu vou começar a... Precisa procurar ajuda agora, brother. ...se a calvície na porrada. Justamente porque eu vou começar a usar os produtinhos da manual, tá entendendo? E, mano, os resultados começam a ficar visíveis lá pros quatro meses, hein? Caralho, aquilo parece um ovo, brother. Na moral, desculpa aí ao cara da foto, mano, mas parece os meus ovos. Eu, quando faço a depilação, passado um mês já tá assim. ...são médica que os caras vão enviar pra você aí, tá entendendo? Porque sim, o tratamento da manual é completamente personalizado pra você, tá entendendo? E assim, com a manual, você não vai precisar ficar igual um beta esperando horas e horas ali pra ser atendido. Exato, igual um blue pill, mano. E todo o seu tratamento vai ser acompanhado por uma equipe médica. E pra quem tá... Cara, aquilo parece doença, sem zoeira. Todas as... Todas estas imagens parecem calvície normal, menos a chamada irregular. A chamada irregular parece doença, brother. Parece doença. Eu iria no médico não por achar que era calvície, e sim por achar que era outra doença mais grave, brother. Tá caindo o cabelo em lugares random da cabeça. Vai ser acompanhado por uma equipe média. E pra quem tá aí se perguntando, sim, os tratamentos são tanto pra casos iniciais, quanto pra casos avançados. Se você não acredita em mim, entra na rede social dos caras lá, mano. Aí lá você vai conseguir... O que vocês acham da minha barba, gente? Tá grande, né? Exato. Ver vários outros pacientes que a manual já ajudou. E além disso, parça, se você usar o meu cupom, que é o Tonis40, você ganha 40% de desconto, tá ligado? No seu primeiro pedido. Vai, vai. Usa o meu cupom que você vai estar me ajudando também. Até porque o cupom é por tempo limitado. Então não enrola e compra os produtos da manual, porque fazendo isso você vai estar me ajudando a ficar rico, e de tabela você vai acabar ficando mais bonitinho, tá entendendo? Eu acho que é o contrário, velho. Vai estar ajudando a ficar mais bonitinho, e de tabela vai te ajudar a ficar rico. Não enrola e compra os produtos da manual, porque fazendo isso você vai estar... Nossa, andei muito pra trás, velho. ...me ajudando a ficar rico, e de tabela você vai acabar ficando mais bonitinho, tá entendendo? E meu amigão, eu te conheço. Eu sei bem como você é. Você é um cara tímido, mas não tem o que ter... Eu tímido? Não. É porque, ó, é tudo feito de forma extremamente discreta aqui, ó. Ó, 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 é tudo... Ó, quem foi que fez isso aqui? É a gente secreta? Vai chegar os... É, mano, eu queria que houvesse manual em Portugal, brother. ...não queria, não. Caso eu precisasse, eu queria, mas eu não preciso. Ó, na sua casa a galera nem vai perceber, você nem vai precisar sentir vergonha. Não, 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 não tem o que ter vergonha, rapaziada. Não tem o que ter vergonha. Nem precisa te falar pra ninguém, dentro da própria casa. Sim, o frete é grátis. Bom, o link vai estar aí na descrição também. Dá uma clicadinha lá, dá. E mais uma vez, obrigado, Manual, por ser o patrocinador deste belo canal aqui. E, bom, voltando pro vídeo agora. O peixe lua é praticamente um erro na evolução. Um erro... Há vários, não é só um animal que é um erro na evolução. Deve imaginar que um peixe desse tamanho sabe nadar. Sabe nada, esse peixe nada muito mal. Ele é lento, lento, não faz nada, nada. É uma vergonha pros outros peixes, mano. Ele se movimenta muito devagarinho, muito. Ou seja... Nossa, realmente parece o meu pau, brother. Eu também sou um socafofo do caralho. Se for pra fugir de algum predador, ele vai fazer o quê? Ele não consegue nadar direito, não vai fazer nada. Ele só vai assim. Mas ele acaba e faz o erro. Ah, o destino dele é isso. Eles habitam regiões temperadas e tropicais dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Ou seja, todos. Saiu uma notícia há pouco tempo atrás que foi encontrado... Que essa merda? Que nojo! Um peixe de quase 3 toneladas, tá bom? Quebrando o recorde de peixe ósseo mais pesado do mundo. Caralho, é mesmo igual ao meu pau, brother. Ou seja... O meu filho vai ser só Salvatore comprando peixe lua com o seu pau. Acharam um peixe desse tamanhozão aqui. E é impressionante porque ele é gigante e pesado e não faz nada. Igualzinho ao meu pau, brother. Porque eu também não tô comendo ninguém. Não acrescenta em nada. A existência dele é questionável. Existem cerca... A existência do meu pau também é questionável, brother. ...de 29 mil espécies de peixes ósseos. E dessas 29 mil, o peixe de lua consegue ser o que menos faz sentido, tá ligado? Você olha o peixe de lua, você não entende o porquê que ele é do jeito que ele é. Eu olho pro meu pau e também não entendo porquê que ele é do jeito que ele é. Ele só é. O peixe de lua é a prova viva de que Deus nos abandonou. Oh, não abandonou nada, velho. O nome do pai do filho de espírito santo. O nome do pai do filho de espírito santo. ...notícia de um suposto... Saiu um tempo atrás uma notícia de um suposto mergulhador que ele deixou toda a sua indignação referente ao peixe de lua. Em análise raivosa, mergulhador define peixe de lua como uma piada inútil. É igual ao meu pau. Esses peixes são gigantescos, porém mal conseguem nadar e ainda tem uma carne tão ruim que nenhum predador quer comer. É igual ao meu pau. A carne do peixe de lua é dura. É dura, né? É duro, é duro. Os predadores desse peixe têm a coragem de yame yame, de comer ele, entendeu? É verdade. Passando uma imagem na sua tela agora do peixe de lua ele sendo meio que comido por um predador ali, né? E dá pra sentir a carinha de desgosto na cara desse animal que tá ali, ó, degustando do peixe de lua. Tenho certeza que foi uma coisa horrível, assim. Então... É. Um tempo atrás... Eu sei como é peixe de lua. Puta merda. O suposto mergulhador italiano postou toda a sua revolta lá do peixe de lua, lá no Reddit, né? Lá no Reddit. E lá ele tenta explicar pras pessoas o quão inútil é a existência do peixe de lua. De acordo com esse suposto mergulhador, ele basicamente define o peixe de lua como que, basicamente, como se o peixe de lua parecesse um gigantesco prato de jantar inútil. E que eles seriam o maior desperdício de energia da natureza. Os cientistas ficam se perguntando como que esse peixe consegue nadar. Pra muitas pessoas, o peixe, basicamente, só segue a maré ali, a maré que ele vai nadando, assim, ó. A maré leva eu. Segue a maré. Para pra pensar, o quão absurdo é, as pessoas teriam que se perguntar, ó, como que esse peixe nada? E por que que ele nada tão mal? E por que que é tão horrível esse peixe nadando? E esse questionamento é devido porque esse grande pedaço de nada possui nadadeiras onde não deveria. Ele possui aqui, ó. Aqui, ó. É atrás. Tá vendo aí, ó? É atrás. Que pedaço de bosta é esse? Como é que isso é um ser vivo? Parece uma rocha. Eles possuem uma nadadeira superior e uma inferior. Então ele tem que dar um jeito de conseguir nadar de uma maneira decente, tá ligado? Nem isso ele consegue. É nada. Esse peixe é nada. É um peda... Ainda bem que nada não é porque ele tá lá é pra nadar mesmo. Nossa, que piada tão boa. Deixa o like, meu. Deixa o like, meu. Gente, ele tá aí pra ser um nada. E já vou adiantar, esse peixe é folgado. Folgado, tá bom? Ele ficou me... Cada vez mais parecido com o meu pau, bro. ...farpando lá no Twitter. Comédia, viu? Como é? Você pensa que eu não vi você me dando umas farpadinhas no Twitter, Peixe Lua? Eu vi, tá? Eu vi. Não se preocupa, não. Não se preocupa, não. Eu não vou tremer na base pra você, não, tá, Peixe Lua? De acordo com aquele suposto mergulhador que eu tô citando aqui pra vocês, aparentemente, nadar em si é uma coisa estranha pro Peixe Lua. Pode acontecer até dos peixes mais velhos nadarem mais rápido que os peixes mais novos. É, os vampiros é assim também. Agora, nossa, mas por que que isso acontece? Eu não sei, eu não sou biólogo. Eu só não gosto do Peixe Lua, porque o Peixe Lua... Não tem como gostar desse peixe. Não faz sentido você gostar do Peixe Lua. Caralho, ficou legal, mano. Que peixe? Não faz sentido. Eu gravava assim, foda-se. Você gostar do Peixe Lua. A maioria dos peixes tem uma parada chamada bexiga nadatória. Ela, basicamente, é tipo um saco. O quê? Sei lá, um saco. Que, basicamente... Um saco? A gente vai fazer com que o peixe entenda como tá a profundidade dali que ele tá, entendeu? É uma parada pra auxiliar no peixe saber a profundidade que ele tá ali no mar, na água. Mano, é muito parecido com o meu pau. O meu saco também ajuda o meu pau a saber o quão profundo tá quando tá comendo uma... Bola. Segue, 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 vai. Não sai do personagem, não. Geralmente tem alguns órgãos similares pra poder, tá ligado? Exercer uma função similar. Mas o Peixe Lua não tem nada disso. Ou seja, esse saco de nada, basicamente, não tem senso de profundidade até onde eu entendi. Se eu estiver errado, algum biólogo que me corrija. Mas se você me corrigir a favor do Peixe Lua, você vai estar se tornando um Peixe Lua também. Porque se você gosta desse peixe, ou você é o próprio Peixe Lua, ou você é gado. Gado do Peixe Lua. O Peixe Lua, pelo fato dele não ter a bexiga nadatória, ele basicamente tem que o quê? Usar as barbatanas dele, tá ligado? Pra poder auxiliar na profundidade. E como o Peixe Lua não tem a bexiga nadatória, ele basicamente tem que usar aquelas nadadeiras dele lá, pra poder auxiliar na profundidade. Só que assim, as nadadeiras dele mal são capazes de ajudar esse doente a se locomover. Quanto mais ajudar no senso de profundidade do Peixe Lua. E assim, suponhamos que ele pare de nadar. Se ele parar de nadar, ele vai simplesmente começar a afundar, igual um saco de... Ele vai começar a afundar, assim, cair, 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 cair. E assim... Eu não devia censurar os palavrões, brother. Ficava muito melhor sem censurar. Se o Peixe Lua parar, ele começa a afundar. E isso quer dizer que esse peixe, ele tem que se manter em constante movimento, seguindo o seu caminho de idiotice pelo mundo. Porque se ele parar, ele pode simplesmente afundar. E fica nessa, ele afunda e fica lá. Fica lá, como é que ele vai voltar pra superfície? Ele não consegue nadar direito. Eu não quero ir pra superfície. Isso que eu tô falando é de acordo com o suposto mergulhador, né? Eu tô me baseando nele. Só que mesmo sem se basear nesse suposto mergulhador, eu já não ia gostar do Peixe Lua, porque ele não presta pra nada. A falta da bexiga pode colocar esse peixe em situações muito desagradáveis. Tipo... Eu tenho bexiga. Ele fica boiando, boiando em cima, em cima assim da superfície. Como um prato de lixo, sem... Como uma prancha de surf abandonada. E que ele tá boiando na superfície. E assim, eu já mostrei aqui pra vocês que o Peixe Lua, ele é gigante. Ele é muito grande. Mas ele... Ele não é um predador. Ele não consegue comer nada. Ele não consegue... Caralho, o cara tá falando do meu pau, brother! Sarnada. Esse animal tem que dar a sorte de algum outro objeto tão inútil quanto ele, porventura, entrar na boca dele. Yup. Yup. Água viva, que é outro animal sem cérebro. Então, a única coisa que esse peixe nada, esse peixe inútil consegue comer, seria outro animal sem cérebro. Porque só outro animal sem cérebro teria que ser tão idiota quanto o Peixe Lua pra servir de alimento pra ele. Porque ele não vai caçar. Ele não consegue caçar. Se você reparar, a boquinha do... Boca do boquete. O Peixe Lua, ela é meio abertinha assim, tá ligado? Boca do boquete. Porque, pelo que eu entendi, os dentes desse animal é construído de uma forma que ele fica igual a um bote, assim, ó. É um nada. Esse cara é um nada. Ele faz o quê? O porquê que existe o Peixe Lua? Muitas pessoas, quando lembram que o Peixe Lua existe, vai virar ateu. Porque não tem sentido um animal assim existir. E assim... Não. Até onde eu sei, esse peixe, as paradas que ele come, tem um valor nutricional quase nulo. Então, ele tem que comer uma tonelada dessa, sei lá, de água viva, dessas coisas aí que ele come, pra conseguir se manter vivo. Eu também tenho que comer uma tonelada de buceta pra me manter vivo. Tá ligado? Então, ele come umas paradas que quase não tem valor nutricional, só pra conseguir se manter vivo. Porque esse estúpido é ridiculamente grande. E aparentemente... Yep. Yep. Peixe, ele pode ser perigoso pra você. Yep. Se porventura, ele conseguir cair em cima de você, porque ele é estupidamente pesado, é umas duas toneladas. Tanto que, aparentemente, ele já conseguiu até tirar a vida de uma pessoa. Sabe como? Porque o pobre do rapaz, infelizmente, teve o peixe lua que caiu em cima dele, assim. E o rapaz fez... Como é que caiu? Esse peixe é muito pesado. Então, ele só vai representar um perigo pra você se ele, porventura, cair em cima de você. Ou seja, ele não vai te morder. Ele não vai. Ele não vai fazer nada. O perigo mesmo é se ele cair em cima de você. Aí, não tem o que fazer. Não tem... Meu Deus. Igualzinho o meu... Eu só sei fazer estas piadas. É impressionante que eu consiga fazer dinheiro fazendo estes vídeos, na moral. Deus, é tanta coisa que não faz sentido envolvendo esse peixe. O porquê que ele é do jeito que ele é. O porquê que ele é tão grande, sendo que as coisas que ele come têm um valor nutricional tão baixo. Foi Deus que me fez assim, brother. Foi Deus que quis que o meu pau fosse gigante. Mesmo pra não comer ninguém. Virou da forma que ele é. Esse peixe, esse bote. Por quê, Deus? Por que que o peixe-lua existe? Qual é a função do peixe-lua? E não é que, tipo, Ai, então quer dizer que pra alguma coisa existir, ela tem que ter um sentido? Sim, eu acho que sim. E sou cristão. Hein? Não é isso? Qual que é o motivo da existência de alguma coisa se não tiver um sentido? Qual que é o sentido do peixe-lua? E, pô, o peixe-lua, aparentemente ele bota uns 300 milhões de ovos, entendeu? Um peixe-lua fêmea. Então não vai acabar nunca. O peixe-lua vai ter peixe-lua até o infinito. Vai acabar os humanos e o peixe-lua vai continuar aí, sem fazer nada, sem propósitos, sem nada. Então pode ser que, sei lá, os humanos acabem, os peixe-lui fiquem aí. Fica aí. Fica aí fazendo o que eles fazem, que é nada. Esse peixe-lua, ele é tão canalha que ele quer buscar rivalidade comigo. Ele quer me tirar pra louco. Ele quer me tirar pra louco. Tanto que agora começou a surgir um defensor do peixe-lua. Aí, ó, vocês estão vendo aí, o defensor do peixe-lua. E ainda colocou na bio, maior hater do putones underline virgem. O seu underline... ...da supremacia do peixe-lua. Pera lá, o seu... O seu... Arroba é putones underline virgem. Aí é foda. Tá querendo chamar pra xincha? Esta água é de duas semanas atrás. Pai, você não vai tancar, não. Você acha que eu vou arregar pra você, peixe-lua, só porque você é grande? Você é grande, mas não é dois, não, pai. Você é grande, mas não é dois, não. E aí, o peixe-lua criou um perfil no Twitter pra ficar despejando a sua idiotice pro mundo todo. E ele faz uns tweets, tipo... Estou pensando na minha vingança contra todos aqueles que um dia se viraram contra mim. E com a... Ih, ralucou. O peixe-lua ralucou. Eu mais precisava deles. Caralho, o peixe-lua ralucou. Peixe-lua, você é um canalha. Você tá planejando vingancinha, peixe-lua. Eu não vou arregar pra tu, tá bom? Ainda bem que você nunca precisou de mim porque eu jamais, jamais ia ajudar o peixe-lua em alguma coisa. E ele fica postando coisa de filósofosinha, fica filosofando lá no Twitter. Estou com o pescoço vermelho do nada porque eu cocei, né? Ih, caralho, tem de cortar as unhas, mano. Estão muito grandes. Peixe-lua, atraídos pelo brilho prateado, são caçados sem piedade e seu destino infeliz é selado. Na rede da cruel realidade, ó, como peixes-lua sofrem. Em um mundo tão implacável que o mar que um dia foi seu lar se transformou em seu túmulo inevitável. Foda-se, peixe-lua. Peixe-lua, você acha que alguém liga? Pra mim, peixe-lua, você tinha que se enterrar embaixo da terra e ficar lá pra sempre. O peixe-lua, ele quer pagar de ah, eu sou injustiçado, você não é injustiçado, peixe-lua. Você comete crimes. Todas as vezes que você fala ou faz alguma coisa, você comete crimes. Você, peixe-lua, eu quero um bom motivo pra você existir, peixe-lua. Qual é o seu propósito na terra, peixe-lua? Você não consegue nem... Parece uma rocha abandonada. Caçar, peixe-lua, você é um peixe gigante que não serve pra nada. E aí, o peixe-lua começou a ganhar alguns admiradores, né? Bruno Rataki. Ah, mas o Bruno Rataki também admira com cada coisa que é melhor nem falar, né? E aí, aqui o... O Bruno Rataki adora virtual... virtualidade realidal. O Bruno Rataki é meio louco. Bruno Rataki. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido. Eu postei lá no Twitter, peixe-lua é um otário, mano, puta que pariu. Aí o Bruno Rataki vem e posta. Sinceramente, eu acho que o peixe-lua é um peixe muito injustiçado. Foda-se, Bruno! Justiçado, Bruno Rataki, porque não é no seu calo que o peixe-lua tá. O peixe-lua me enche o saco direto. Já fui em festas onde tava o peixe-lua, eu queria ficar com uma menininha lá, ele fez o quê? Me talaricou. Mano, o peixe-lua devia se chamar Pau do Salvatore. Porque é igual. É igual. O peixe-lua devia se chamar Pau do Salvatore. Ficou com a menina. Eu falei pra ele, eu falei, eu queria ter ficado com ela. Por que você ficou com ela, sabendo o que eu queria? E você acha que o meu pau liga? O meu pau não liga. O que ele falou pra mim? Ah, é porque você tava feio no dia. E no dia eu tava bonito. Isso é desculpa de se falar pra um amigo? Yep. Isso é coisa que se falha pra outro ser humano? O peixe-lua nem empatia tem pelos outros. Você pode enganar todo mundo, peixe-lua, mas a mim você não engana. E aparentemente tem até um Pokémon, um Pokémon que é baseado no peixe-lua. Mano, em que geração? Vamos adivinhar, é da 5 pra cima. Agora me diz, esse Pokémon... Olha, eu não sei se é da 5 pra cima. Bom, eu não sei, mas acho que é. Mas eu já vi. Essa porra evolui pra peixe-lua. Baseado no peixe-lua. Agora me diz, esse Pokémon aí, esse Pokémon, quem que usa esse Pokémon? Quem que usa assim? Você vai jogar Pokémon e esse vai ser o Pokémon que você vai escolher. Tem vários Pokémon Pikas, Charizard, Pikachu, sei lá. E tu vai escolher... O cara tá falando Charizard, Pikachu, acabou. Um Pokémon que parece o peixe-lua, até no Pokémon que é um jogo, o peixe-lua consegue ser um completo inútil. Eu nunca nem vi uma pessoa falando, ai, esse Pokémon que parece o peixe-lua é meu Pokémon favorito. Não é, porque ninguém gosta dele porque ele parece o peixe-lua. E aí teve biólogo, biólogos que falou sobre o peixe-lua, tá bom? Outra característica marcante deles é que eles não parecem muito com nenhum outro peixe. Eles são bem únicos. Sim, eles não parecem com nenhum outro peixe porque nenhum peixe quer se parecer com o peixe-lua. Pois realmente. O peixe tá lá, tá lá com Deus. Aí Deus fala assim, ah, você quer se parecer com opção A, tubarão. Opção B, peixe-lua. O que que vai escolher o peixe-lua? Ninguém. E essa singularidade toda que ele tem costuma colocar ele em listas bem desagradáveis que é de peixes mais feios do mundo. Esse cara quase sempre tá lá. Não, que pena que nós tem, né? Seu peixe-lua é horrível, horrível, feio. Nossa, que animal feio, meu Deus do céu. Mas já eu não acho esse cara feio, acho ele só muito diferente. Tá. Também falavam isso pros meus brothers na escola. Não é que você seja feio, você só é diferente, tá ligado? Mas já eu não acho esse cara feio, acho ele só muito diferente. Não acho esse cara feio, só acho ele muito diferente. É, agora bora pensar na seguinte situação, alguém chega em você e fala assim, mano, eu não te acho feio, eu te acho diferente. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Ah, você não é bonito, nem feio, você é diferente. É a mesma coisa, eu acho que ofende até mais. Ofende até mais. Ofende até mais. Por exemplo, esses caras não tem bexiga natatória e esse é um dos órgãos mais importantes pros peixes porque ele pode se inflar ou murchar e isso ajuda o peixe a controlar ali a sua profundidade. Pois é, né? Pois é. Mano, uma das paradas mais importantes pra um peixe ter esse peixe, esse bote, esse saco de nada, esse inútil, não tem. O peixe não tem uma, uma coisa que ajuda ele, nada, nada. Tem o nome, o nome é legal, peixe-lua é um nome legal. Vamos concordar aí, né, putones? O nome peixe-lua é um nome legal. que esses caras têm que regular a profundidade deles usando apenas as nadadeiras e isso é muito ruim porque o formato da nadadeira deles não é nada eficiente pra locomoção ou pra regulação dessa profundidade. O peixe é errado, o formato dele é errado, tudo do peixe-lua é errado. Não tem como gostar do peixe-lua porque o peixe-lua não presta pra nada. Esse fato faz com que eles acabem ficando muito cansados também de ter que fazer isso o tempo todo não tendo a bexiga natatória. Então eles ficam exaustos e acabam boiando por aí. Às vezes parece que estão mortos. Olha isso, cara. O peixe-lua às vezes cansa de nadar com aquele corpo de bosta. O peixe foi feito pra nadar e cansa. E fica boiando, boiando no oceano. Não merda, boiando assim. Nossa, ai, meu Deus, não presta pra p*** nenhuma, cara. Como que cria, como que evolui numa desgraça dessa? Outro fato muito bizarro sobre esses peixes é que a carne deles é extremamente dura e eles... Igualzinho, mano, o peixe-lua é meu brother. Porque assim, o peixe-lua é igual o pau do Salvatore, entendeu? É isso aí que eu já falei, mano. O vídeo todo é eu falando isso. Ah, Salvatore, você só sabe fazer piada com o pau. Sim! Não gostou, chupa-o! Tá me olhando por quê? Quer me dar? A carne deles é extremamente dura e eles quase não têm predadores naturais por isso. É o que eu falei, mano. Ninguém quer chegar perto do peixe-lua nem predador quer chegar perto do peixe-lua. Nada, nada, ninguém. E é por esse fato que muita gente não gosta desse cara que fala que ele é um peixe inútil, que é um desperdício de energia no universo. Não é que o peixe-lua seja um desperdício de espaço, né, e de energia no universo. É que simplesmente o universo não gosta do peixe-lua e ignora a existência dele. O peixe-lua... Eu não sabia o que era um peixe-lua até você falar dele. O universo é a mesma coisa que uma piada de mau gosto. Eles só deixam o peixe-lua existir porque é engraçado. Eles olham o peixe-lua assim, o cosmos, o cosmos, as estrelas, o universo inteiro olha pro peixe-lua assim e fala você não serve pra nada, mas eu vou te deixar existir só porque é engraçado, só pras pessoas fazendo piada com você. Então, o peixe-lua, a sua concepção em si é uma piada. Eu já não acho assim, acho um bichinho muito diferente. Você é muito politicamente correto, para. Muito interessante, se não tivesse bichos diferentes assim no mundo, não instigariam a nossa curiosidade para estudar eles. Fodas, irmão Beisbel, fodas. Ou seja, eu sou fã do peixe-lua. vai tomar no... Beta, Beta, quem é fã do peixe-lua pra mim é Beta. Glupil. O peixe-lua, a existência dele só foi dada pras pessoas poderem zoar ele. Exato, foi só pra o ser humano rir um pouco. O peixe-lua, ele é uma piada feita. Tá vendo? Tá aí o propósito, você tava perguntando qual era o propósito. Sim, ele é um animal que não tenho expectativas, eu não sei o que esperar do peixe-lua, sinceramente, não tô nem aí pro peixe-lua, mas a sua hora vai chegar. Tá, peixe-lua? Sua hora vai chegar. Porque eu te conheço, peixe-lua, eu sei o tipo de índole que você tem. Eu sei que você gosta de ficar fazendo piadinha por aí, eu sei que você gosta de ficar fazendo farpadinhas por aí, tá bom? Isso não vai ficar assim, não vai ficar assim. Peixe-lua, esse daqui é o meu primeiro vídeo sobre você, mas você mal perde por esperar, porque eu tenho muito mais guardado pra você, peixe-lua. Putz, peixe-lua 2. Muito mais. Mano, não seja um peixe-lua, me siga nas minhas redes sociais, tá bom? Me segue lá, segue lá, tá aí minhas... Ai, que vontade de coçar o nariz. Minhas redes sociais aí passando na tela, segue lá no meu list, no meu Instagram, segue aqui, o arroba tá aqui, pá. E antes que eu me esqueça, peixe-lua, vai tomar no seu... É isso aí, gente, espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Puton, um youtuber aí que talvez seja o youtuber sensação da 2023, vamos ver, pelo menos da primeira metade do ano, com certeza é. Portanto, vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui, sigam-me no Instagram também. Tchau, tchau, gente, fiquem bem.